Manny Rego, empreendedora conhecida nas redes sociais, causou um rebuliço ao deixar de seguir Davi Brito, vencedor do último Big Brother Brasil, em suas contas. Os boatos sobre o término do relacionamento entre eles se espalharam após o término do reality show, mas foram negados por Davi durante uma participação no programa matinal É de Casa, da Rede Globo, neste sábado 20. No entanto, horas depois, Manny retornou às redes com um desabafo enigmático, onde não confirmou nem negou o status atual de seu relacionamento com Davi. Ela simplesmente optou por deixar de seguir o ex-companheiro, enquanto ele ainda segue. Em seu post, ela expressou sua surpresa ao descobrir que Davi havia discutido sobre o relacionamento deles em entrevistas e se desculpou com seus seguidores pela ausência recente nas redes sociais, explicando que precisava de tempo para processar tudo. Respeitando cada um de vocês que me acompanham, peço compreensão pelo meu silêncio nos últimos dois dias. Esse tempo foi necessário para evitar reações impulsivas ou julgamentos prematuros sobre informações que ainda estou assimilando. É difícil aceitar, em pleno século XXI, que descubro mudanças no meu relacionamento através de entrevistas. Estamos nos conhecendo, ouvindo um ao outro, não através dos comentários da internet, mas das palavras transmitidas em rede nacional por alguém com quem compartilhei momentos de cumplicidade por um tempo considerável, desabafou ela. E concluiu, de repente me vejo tratada como um produto, colocado em uma prateleira para ser escolhida. Sou Manny, a mesma mulher que vocês conheceram, que esteve ao meu lado nos momentos difíceis, que me incentivou a crescer e a me redescobrir. A verdade está presente não apenas em palavras, mas em nossas ações. Agradeço a todos vocês.